Fala meus queridos, beleza? Bom, eu tô aqui meio atrasado né, tô meio que sem postar conteúdos, tive alguns problemas né, com o canal né, não com o canal em si, mas com os meus conteúdos, eu acabei perdendo algumas coisas. Vamos lá, eu vou falar pra vocês aqui de maneira bem rápida. Deixo logo de cara né, que eu não vou continuar com a série, e o motivo seria basicamente qual? Eu tô ficando sem tempo, tô estudando demais, em casa mesmo eu tô estudando, então eu não tô conseguindo um tempo extra pra poder gravar séries e outros conteúdos com uma frequência do M8 que eu tava fazendo antes. Também estou com um projeto né, de trabalhar com fotografia, de eventos, de qualquer coisa, filmagem também, se pintar alguma oportunidade, então tá ficando meio puxado pra poder continuar gravando aqui coisas pro canal, beleza? É, o que mais? Não vou continuar a série, porque a série me toma muito tempo né, e gravando a série, vocês lembram que eu não tava postando no canal nenhum vídeo de tática, nenhum vídeo de dicas sobre o jogo, nada, era só série, série, série. No máximo que entrava às vezes era vídeo que nem esse aqui né, de funções táticas, que é mais rápido de poder fazer, né, são vídeos curtos, não são vídeos muito longos, então fica mais tranquilo de poder gravar, editar e subir pro canal, porque não leva muito tempo pra fazer essas três etapas. Mas depois eu gravo pra vocês aí um vídeo falando né, sobre essas coisas que tão rolando, pra poder deixar bem explícito o porquê de eu não estar gravando mais tanto conteúdo pro canal, mas que eu não vou parar né, eu pretendo voltar com mais força quando eu tiver mais tempo pra isso. Vamos lá. Vamos botar aí no título né, vamos falar hoje sobre as três funções do zagueiro, vamos falar de maneira mais crua né, do nosso homem de área, defensivo, que são três funções né, no cru, como zagueiro, defensor com bola e zagueiro limitado né, isso, zagueiro limitado né, deixa eu ver aqui, isso, zagueiro, defensor com bola e zagueiro limitado. Todos os três com funções de defender, bloquear e cobrir. Como tá ali escrito já no jogo né, o zagueiro convencional né, que é só zagueiro, ele tem que ter uma técnica necessária pra conseguir paralisar né, controlar um pouco mais o jogo sem ficar muito desesperado, ou isolando bolas pra lateral, pra frente e coisas do tipo tá. Só que aí como eu tô dizendo né, ele precisa ter um pouco de técnica né, um pouco de passo também, uma coisa a mais, não tanto quanto defensor com bola, mas tem que ter uma qualidade psicológica né, e um pouco de técnica pra poder fazer essa função bem. O defensor com bola é aquele cara que pensa mais o jogo tá, ele é um zagueiro que tem que pensar o jogo desde o seu meio campo defensivo. Eu me arrisco a dizer que ele é muito semelhante ao regista tá, só que o regista é um volante, e por ele ser volante, e ter a função de apoiar, ele vai chegar mais à frente. O defensor com bola é um zagueiro regista, ele vai regir o jogo de forma defensiva, ele tem que ter qualidade psicológica necessária, tem que ter visão de jogo, tem que ter técnica, primeiro toque, passo, tem que ter velocidade, rapidez, agilidade, força, impulsão, cabeceio, marcação, desarme, posicionamento também é muito importante dele ter, tem que ser um zagueiro completo eu diria né, não tem um atacante completo, o defensor com bola é como se fosse um zagueiro completo, entendeu? E o zagueiro limitado, como o próprio nome já diz, ele é um zagueiro limitado, não precisa ter técnica, não precisa ter primeiro toque, não precisa ter passe, ele só tem que saber desarmar, marcar, cabecear, ter força, ter posicionamento também, e algumas qualidades ali de antecipação, se eu não me engano, coisas bem básicas, ok? Agora, existem também aquelas três funções pra cada um deles né, de defender, bloquear e cobrir. Quando o zagueiro tem a função né, de defender, ele vai ficar focado em tirar as bolas de qualquer jogador da equipe adversária que tente fazer uma infiltração na sua grande área. Com a função de bloquear, o seu zagueiro vai ficar mais adiantado pra fazer a marcação desde a entrada da grande área, ou até um pouco mais da frente também. Isso pode ser bom em alguns casos, mas pode também ocasionar em lançamentos né, da equipe adversária, e o seu zagueiro pode acabar sendo surpreendido né, com uma bola nas costas, com um passe nas costas. E a função para cobrir né, ele vai ficar um pouco mais atrás da sua linha defensiva, ele vai ficar, como eu posso dizer, mais próximo ao seu goleiro, ele vai ficar mais recuado. Se você for usar uma linha defensiva com apenas dois zagueiros, eu recomendo você usar os dois com a função de defender. É como se fosse um equilíbrio né, entre bloquear e cobrir. Se vocês usam três homens na zaga, eu recomendo então, aí sim, vocês usarem o zagueiro central como bloquear ou como cobrir. Por quê? Porque enquanto você vai ter dois zagueiros mais abertos, tá, fazendo a função apenas de defender, o seu zagueiro central vai ou marcar mais a frente, como bloquear, vai acabar sendo ali quase como um terceiro zagueiro, tá, muito semelhante, ou vai jogar mais atrás desses dois zagueiros, para poder cobrir e evitar ali um tipo de surpresa com bolas enfiadas né, com lançamentos ou cruzamentos rasteiros. Também tem né, quem use um zagueiro central, tá, com a função de defender, e os dois zagueiros mais abertos com a função de bloquear para ficar mais a frente, ou a função de cobrir, para ficarem mais recuados, eu não recomendo, tá. Bom, um vídeo curto, mais explicativo sobre essas funções. Temos alguns zagueiros que fazem bem, aliás, na minha opinião, um zagueiro defensor com bola né, ele pode fazer qualquer uma dessas funções. Tipo, o Nesta né, que jogou muita bola, já se aposentou, mas era um defensor com bola. O Piquet, do Barcelona. Maldini, quando jogava no Mila né, grande ídolo do Mila. O Juan, que tá atualmente no Flamengo. São defensores com bola. Por eles serem mais zagueiros completos né, no caso, eles vão conseguir cadenciar mais o jogo, jogando ou como defensor com bola, ou como zagueiro, ou como zagueiro limitado. E um zagueiro limitado, é só seu zagueiro limitado, tá. Não me vai inventar de colocar o zagueiro limitado, para poder ser o defensor com bola. Não faça isso, pelo amor de Deus, que você vai estar cometendo um grande erro, vai estar complicando a sua equipe, vai dar merda, ok? Então, até o próximo vídeo também, pessoal. Curtiu? Deixe o seu like, tá. Se inscreve aqui embaixo no canal, para dar aquela força. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.